E aí, Palhas? E aí, bicho, como vocês estão? Vocês estão com saúde ou estão tudo igual eu, cheio de conta pra pagar? Palhas, hoje eu quero falar aqui sobre um assunto que é muito falado. Com certeza você já ouviu muito falar. Chama-se Direitos Iguais. Palhas, você acha justo você trabalhar na mesma profissão que a pessoa, exercer o mesmo trabalho que você, ou seja, no mesmo cargo, e você ganhar menos que essa pessoa só por conta da sua diferença de gênero com ela? Ah, não, aí não. Você ganhar menos que a pessoa só porque a pessoa é mulher e você é homem? Você acha justo isso? Claro que não. Bom, meu caro, só que dessa vez não se trata de desfavorecimento ao sexo feminino. Dessa vez trata-se de desfavorecimento do sexo masculino. Mas, cara, daí você me pergunta, que profissão é essa que você ganha menos que a mulher só pelo fato de ser homem? Pois é, meu caro, essa é uma vida que todo ator de filme adulto sofre. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, cara, eu tô cheio de conta. Eu tava, assim, pesquisando pela internet, né? Tem quando você fica curioso, querendo saber um pouco mais sobre as coisas? Daí você me pergunta, Alexandro, por que que um ator de filme adulto, ele ganha menos que a mulher? Tem alguma explicação pra isso? Cara, eu fui atrás dessa resposta. Pô, eu achei injustiça, cara. Tava até pensando em entrar pro ramo. Depois que fiquei sabendo que o homem ganha menos, aí eu tô repensando pra ver se compensa, né? Mas calma, que eu vou contar pra vocês. Mas antes, claro, eu peço que você deixe aí a sua curtida nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Dá aquela força aí pra nós, vai. Pois é, galera, um ator de filme adulto, pelo simples fato dele ser homem, ele chega a ganhar até 50% a menos que a mulher. Mas que absurdo, né? Cadê os direitos iguais? Cadê a secretaria de cultura, cara, que não olha pros nossos atores? Pois é, meu cara, 50%, cara, a menos. Ou seja, metade do valor, né? Daí você me fala, mas cara, que injustiça, né? Cadê a igualdade? Boa pergunta, meu jovem. Cadê a igualdade? Só que dessa vez, meus amigos, não se trata de desigualdade para as mulheres. E sim desigualdade para os homens. Se tratando de filmes adultos, o homem pode ganhar até moedas se comparando ao cachê das mulheres. Mas, meu Deus, por que esse preconceito com os homens? Se ambos estão ali trabalhando, exercendo, claro, o mesmo papel? Ou será que estou errado? Ou será que é só a mulher que está ali dando duro? Para o homem isso não é trabalho? O homem está ali o quê? Num parque de diversão, é isso? Segundo os produtores de filmes adultos, a mulher se expõe mais durante as cenas. E a explicação deles é essa. E devido a sociedade ser massagista, a mulher sofre mais preconceito do que o homem. Ah, mano, nada a ver, velho. Daí resolveram perguntar para o ator Clóvis Santos o que ele acha disso. Para quem não sabe, Clóvis dos Santos nada mais, nada menos é do que o Kid Bengala. Os caras querem se aposentar com 60 anos, a flor da idade, natividade, eu quero me aposentar aos 90 anos. Kid Bengala, então, rebateu que para um homem é mais difícil segurar uma ereção do que para a mulher. É, faz sentido. Mas realmente, cara, o senhor Clóvis dos Santos tem toda a razão. Quer dizer, o Kid Bengala tem toda a razão. É a pura verdade, bicho. Porque mesmo que o homem, numa relação, assim, digamos, casual, o homem às vezes brocha. Caralho, o homem não é de ferro, não. Todo homem brocha ou brochará algum dia. Não adianta nem pagar de marchão. E se tratando da diferença de ganhos, aí você me diz. Ah, Alexander, mas o homem pode comprar um remedinho azul na farmácia? Pode comprar o lipid gel também? Calma, gente. Não é lipid gel. É um óleo. É um óleo normal de massagem, tá? Só para deixar claro. Inclusive, esse óleo aí já apareceu até num outro vídeo aí. Não sei se vocês lembram. Mas tá, o homem vai lá, gasta dinheiro com o comprimidinho azulzinho. Vai lá, compra um lipid gel, né? Para deixar o menino ativo. Daí tá um motivo a mais para que o homem ganhe mais. Olha o tanto de trem que o homem tem que comprar e gastar do seu bolso. Você acha justo isso? Obviamente não. Daqui a pouco, mano, que o cara vai ganhar de cachê, não vai dar nem para cobrir os gastos que ele teve. Já para a mulher, não. A mulher não compra nada, não corre risco de brochar. Na hora da cena, a parada é tanto bom ou tanto ruim. Para a mulher é mais fácil. É só ela sorrir e fingir que tá gostando. E tá tudo bem, fica por isso mesmo. Já para o homem, não. Não dá para o homem fingir se o Malaquias não reage. Se o Malaquias cai, meu amigo, não dá nem para continuar. Gravar o filme. Acabou tudo, entendeu? Se por um lado é ruim para a mulher porque ela vai sofrer com a sociedade massagista opressora. E por isso o motivo delas ter que ganhar mais. Segundo diz os produtores. Por outro lado temos o abalo psicológico do homem. Para o homem gravar um filme adulto deve ser foda demais, bicho. Porque imagina aí você estando gravando com um monte de gente em volta, tudo te olhando. Ah, mano, isso é muito broxante. E aí, bicho, às vezes você tá em casa, né? Tocando uma de boa e tal. Aí, bicho, você olha para a parede e tá lá o retrato do seu bisavô e da sua bisavó. Tudo lá te olhando. Te espiando você através de um porta-retrato. Olha lá, que pouca vergonha, hein? Aí sua bisavó fala. Esse menino é muito safado, hein? É, olha lá. Já foi cinco hoje, ó. Me diz aí, você consegue se concentrar no ato, tanto teu bisavô e tua bisavó num retrato te observando? Não consegue, não consegue. No mínimo, o que você vai fazer, vai correr lá e colocar um pano por cima do porta-retrato. Ou vai virar o porta-retrato ao contrário para você, né? Agora imagine, bicho, num estúdio de gravação, bicho, aquele tanto de gente tudo olhando para você. Ah, mano, eu acho que eu não ia conseguir não, viu, velho? É pressão demais, bicho, num psicológico, você não acha? Então, é por isso que os homens deviam ganhar mais que as mulheres. Olha o tanto de risco que o homem corre. Somente aí, mano, se você fosse um ator, você iria aceitar ganhar menos que a mulher? Eu achei uma baita de uma palhaçada, bicho, o homem ter que ganhar menos. Ora, os direitos não tem que ser iguais? E você, meu caro, o que você achou de tudo isso? Deixa aí abaixo o seu comentário. E não se esqueça, brother, de também curtir aí esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força aí pra nós. E eu, claro, vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser, e tchau!